Se uma Ferrari sozinha já deixa muita gente de boca aberta, imagine então várias, lado a lado, em um único lugar. Ferrari não precisa meio que nem explicar, praticamente todo mundo conhece, todo mundo gosta de Ferrari, já ouviu falar. Então, todo mundo é apaixonado por Ferrari. Como o próprio Enzo Ferrari falava, não pode se descrever essa paixão. Simplesmente vivê-la, né? O quinto encontro de Ferraris na capital reuniu cerca de 30 veículos e muitos apaixonados por essas máquinas, da marca mais valiosa do mundo. Tem modelo para todos os gostos. Um dos destaques é essa Ferrari, a 488 Spyder. O veículo custa quase 3 milhões de reais. Pode chegar a 330 quilômetros por hora. E a velocidade vai de 0 a 100 em 3 segundos. E os modelos antigos também são destaque por aqui. É o caso dessa Ferrari, uma 355 de 1999. Esse veículo aqui hoje custa em torno de 500 mil reais. E a velocidade vai de 0 a 100 quilômetros em 3.9 segundos. A gente tem aí os modelos mais, não vou dizer assim os antigos, porque dependendo dos valores, os antigos, eles também vão agregando valor, né? Mas em torno aí, início de uns 300 mil, chega até a, digamos, 4, 5 milhões, dependendo do modelo. E se engana quem pensa que uma Ferrari precisa ser apenas vermelha. Que tal essa preta? Ou então, uma Ferrari amarela? A marca é conhecida por este símbolo, um cavalo negro, num fundo amarelo, com as letras S e F, de escuderia Ferrari. Tudo começou em 1929, na cidade de Maranello, na Itália, onde a marca patrocinava pilotos e carros de corrida. O primeiro carro de produção independente veio em 1946, com a criação da Ferrari 125S. Ali começava a história do carro, que ganhou fãs no mundo todo. São carros que a gente não vê todo dia, né? Então é uma experiência muito bacana a gente ver todos esses carros reunidos. Gosta de Ferrari? Muito, sou apaixonada. O que mais te chama a atenção nesse veículo? Por que gosta tanto de uma Ferrari? A seletividade, o carro, o direito de você escolher um modelo que muitos vão olhar e vão falar assim, pô, eu queria um igual e ainda não posso comprar, mas com luta a gente chega lá. Você tem uma? Não, não, ainda não. Falta pouco. Mas quer ter uma? Sim, com certeza.